Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Hoje eu vou mostrar o preço de algumas coisas. O Cris foi no supermercado, hoje é domingo, a gente tá em novembro de 2024, tá um sol lindo na rua, praticamente 30 graus, a gente ainda tá com o verão, o resto da Europa aí tá passando frio ainda, mas eu vou mostrar o preço de algumas coisinhas que a gente comprou pra usar na semana, pra fazer marmita, né? O Cris cozinha pra nós, porque a gente leva comida no trabalho, muitos de vocês já sabem. E pra quem caiu de paraquedas e não sabe, a gente já morou na Irlanda e agora a gente mora em Malta, já faz dois anos. E vamos lá, vamos ver os preços das coisas que a gente comprou. Pra quem quiser pesquisar na internet o site do supermercado pra ver mais produtos, esse é o Wellbeez. E tem o Lido também, que é uma rede bem grande na Europa, o Wellbeez é mais local, né? Maltês. E o Lido é uma rede alemã, então se vocês digitarem no Google Lido ou Wellbeez, vocês conseguem ver o catálogo de produtos deles no supermercado e ter uma média aí de preço simular uma compra pra vocês terem uma ideia de quanto que vocês vão gastar por semana ou por mês fazendo compras nesses supermercados populares aqui em Malta. Começando então por um item que vocês com certeza vão precisar comprar muito aqui em Malta, porque a gente precisa usar o saco preto, né, de plástico pra lixo pra identificar quando é general waste, né? Quando é tipo assim misturado general waste é quando é misturado, tipo orgânico, papel, reciclado, tudo que não tem como aproveitar muito. Então tu vai precisar do saco preto. Esse saco preto custou R$1,79. Já esse pacotinho de alho, ele custou R$2,85. É um pacotinho de 250 gramas de alho picado. Essa seleta de legumes congelados, 450 gramas, saiu R$2,15. Esse eu já achei que valeu mais a pena, porque é 1 quilo de cebola por R$3,15. O pacote de arroz de 1 quilo saiu por R$1,50. Esse tem 6 pilhas e saiu por R$6,89. Pilha é sempre caro em qualquer lugar, né? Se parar pra pensar, seis euros, a quantidade de coisas que tu consegue comprar são muitas coisas com seis euros. Mas pilha não tem jeito, é sempre caro em qualquer lugar. Esse pacote grande de guardanapos, né, tipo guardanapo de boca, né, pra usar depois da refeição, durante a refeição, enfim, é R$1,95. Esse peito de frango foi R$8,47 e tem 1 quilo e 131 gramas. Esse pacotinho de costela de porco, cada um saiu por R$2,69. Cada garrafinha de iogurte saiu R$0,89. A gente comprou duas de dois sabores diferentes, R$0,89 cada um. Esse queijo ralado, R$1,79. Esse mix de folhas verdes foi R$0,99. Essa fruta aqui eu acho que no Brasil a gente chama de nectarina, não sei. Tipo um pêssego, tipo uma ameixa. E o valor dela foi R$2,49, essa cestinha toda R$2,49. Já esse pacotinho de tomate saiu por R$1,59. Essa compra toda foram 17 itens e ficou R$45,26. Euros, né, R$45,26. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que essa compra pequena saiu num preço justo comparado a outros países ou até mesmo o Brasil. Se for dividir os R$45 por 17 itens, dá mais ou menos R$2,50 cada item. Se for olhar dessa forma, até que não é tão caro. Mas acho que o que mais foi caro aqui foram as pilhas e carne. Carne geralmente aqui na Europa é muito caro mesmo, infelizmente. Exceto o frango, né? Geralmente o frango é mais barato. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto. E obrigado por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho